Olá a todos, bem-vindos ao Mundo de Lemon Jelly. Foi aqui que tudo começou e eu gostava agora que me acompanhassem nesta viagem, não só sobre o presente, mas sobretudo o futuro e aquilo que nós fazemos aqui nesta casa. A marca Lemon Jelly nasceu se calhar quando eu era bem mais novo. E a marca surge entre uma pressão que eu tinha para arranjar soluções para a indústria que nós tínhamos e por outro lado para arranjar uma solução para a minha vida, ser mais independente, poder fazer aquilo que eu gosto. Isto em 2012, lá para novembro encontrei felizmente o Antoine, que é para além de ser o meu consultor e amigo pessoal e que nessa altura inclusive apareceu-me curiosamente e disse-me, Zé Pintos estou disponível para fazer projetos, se tiveres uma ideia eu posso ajudar-te. Sim, primeiro e mais, acho que é nascido de uma amizade. Eu conheci o José trabalhando juntos, mas também discutindo diferentes temas que gostamos de falar. e o tempo veio quando houve esta ideia de que podíamos fazer uma marca, desde que pensávamos que havia um nicho no mercado e não podíamos ver o tipo de marca que criamos 10 anos atrás. e rapidamente tomamos a decisão. Da decisão à marca ser apresentada, passou pouco mais de dois meses. Foi muito importante para nós criar uma marca que se tivesse em suas emoções. Não havia uma intenção. Na intenção original, não era propriamente imaginar que íamos começar a vender uma marca. Era mostrar ao mercado como é que se podia fazer uma marca. Desde o início, que é isso, somos um projeto grande, feito por uma equipa pequena. Aquele mudo de think globally, act locally, acho que acontece muito isso cá dentro. E passado um mês parecia que eu já estava a trabalhar cá há anos. E não tem a ver com a quantidade de trabalho, mas sim com a forma como as pessoas me abraçaram. Para mim a Lemon Jelly, acima de tudo, como eu disse, é família. Há aqueles momentos de tensão em que nós estamos um bocado mais nervosos e tal, mas depois a seguir nós vamos, fazemos aquilo que temos a fazer, apresentamos, fazemos e a seguir somos uma família e vamos celebrar. E isso acho que é o mais importante da marca e acho que é isso essencialmente para mim que vai fazer com que esta marca um dia seja a marca portuguesa mais conhecida a nível global. Esse é o meu objetivo também. É muito gratificante, nós passamos a maior parte do tempo aqui, passamos mais tempo a trabalhar do que mais tempo em casa com as nossas famílias, até com os nossos amigos e é maravilhoso sair daqui ao fim do dia e sentir que a ligação que nós temos aqui não termina na nossa ligação profissional, há uma grande ligação às pessoas, as pessoas ligam-se emocionalmente. Eu não sei, as pessoas são tudo, não é? As pessoas, para mim, é a razão de existir o projeto. Eu fiz este projeto porque gosto de conhecer pessoas. Eu fiz este projeto porque eu gosto de trabalhar com pessoas e gosto de ver as pessoas a crescer comigo. Eu sinto que o projeto é sempre um projeto coletivo, é um projeto de pessoas. Os objetos, o que nós fazemos, os produtos fazemos, são simplesmente a plataforma para chegarmos onde queremos que é conhecer outras pessoas e criarmos relações e se calhar criar uma vida melhor porque o meu maior prazer é garantir que as pessoas que estão à minha volta tenham uma melhor vida e que mesmo aquelas que hoje não estão cá, tenham quase a certeza que todos gostaram de ter passado por cá e aprenderam muito com este projeto, por isso a Lemanjali são pessoas, é isso. Eu sou um bocadinho limões, mas são pessoas também. Do que fui acompanhando, eu acho que foi, inicialmente, eu acho que foi um efeito de explosão. Acho que as pessoas não estavam à espera ou não estavam habituadas a ver este tipo de comunicação. Inicialmente, sempre foi muito ir beber à fantasia, ao sonho. Lemanjali é fascinante como uma marca, porque o primeiro passo é, claro, através da pesquisa, e nós temos que responder a uma necessidade para o consumidor. Nós precisamos dar eles produtos que eles vão querer usar, que eles vão fazer, que eles vão parecer stylish, inovadoras, e isso é a verdade. A segunda parte, que é fantástica sobre Lemanjali, é que tem muita emoção. Lemanjali tem um monte de... é vivo, você sabe, entre o cheiro, o toque do produto. Porque ele se sente vivo, os dois, juntos, combinados, isso faz-lo uma super marca. Isso faz-lo uma marca que você não pode esquecer. A Lemanjali passa para fora uma marca inovadora, divertida, muito colorida e super jovem. Na verdade, esse é o ambiente que se encontra cá dentro. É difícil, porque, assim, no final, especialmente quando voltamos atrás e revemos aquilo que fizemos, essa alegria está lá, essa paixão, essa forma descontraída, porque eu acho que se há uma coisa que eu tento transmitir a informalidade no processo, transmitir às pessoas que nós somos todos iguais, que nós todos fazemos parte, que fazemos parte de um todo, que estamos a fazer isto juntos, é uma alegria de coração. Nem sempre estamos a rir, nem sempre estamos às gargalhadas, mas sempre podemos celebrar. Temos a certeza que celebramos melhor que os outros todos. Acho que nós temos a capacidade de sempre transformar mesmo um momento menos positivo, ou menos bom, ou mais tenso. Conseguimos sempre dar a volta e, no fim, acabamos sempre com uma gargalhada. E acho que isso é muito importante. E eu percebo que, embora ainda jovem, uma marca jovem, a Lemanjali já carrega uma responsabilidade como referência no mercado de calçados feminino. Não só em Portugal, como em vários países do mundo. Eu gosto muito de desafios. Eu não... eu só quero desafios. Eu gosto das coisas difíceis. Nunca gostei de coisas fáceis. As coisas fáceis não me dão gozo, não têm piada. Desmistificar e transformar esta matéria, primeir, estes produtos em destaque, acho que nós tivemos um papel importante. Obviamente, nós estamos agora entrando uma nova revolução, uma indústria da revolução, com a inteligência digital e com a inteligência artificial. Então, nós temos novos desafios, mas também novas respostas que vêm. O nosso grande desafio, a nossa grande missão, é explicar às pessoas e demonstrar às pessoas os benefícios que têm a utilização deste material. Quando, muitas vezes, a sociedade e o consumidor confunde single-use plástico com plástico durável, são coisas muito diferentes. Uma bota como as nossas é pensada ao nível da sua durabilidade. Nós temos consumidores que têm produtos há 5, 6 anos. Essa é a nossa preocupação, para além de olharmos para a matéria-prima e trazer-lhe funcionalidades extras que até hoje não foram pensadas. Eu acho que a Lemon Jelly é, sem dúvida, uma marca muito inovadora. Nós somos muito inovadores. Nós somos uma marca de plástico e nós temos aqui um mercado e um potencial de mudar completamente o paradigma e aquilo que as pessoas pensam sobre o plástico. Nós temos nos desafiado a nós próprios a ir sempre mais além, mas nós também temos desafiado a nossa concorrência, os nossos clientes, mesmo a nossa equipa que trabalha conosco todos os dias a ir mais além. Again, it goes with the positivity. For me, the future is way more exciting. A lot of people get scared by the future because they don't know what it will entail. Well, I love the fact that I don't know. So, it is also for us to make that future. Sei lá, nem sei se vai ser um desafio tão fácil a pessoa olhar para nós e gostar da nossa boa vibe. Não vai ser desafio, corta o que eu disse. Mas acho que ainda estamos nesta fase de aprendizagem. Portanto, já passámos aqui a primeira fase, vamos lá de criança. Vamos entrar na fase da adolescência, que é uma fase como se começar, não é? É um pouco conturbada, mas acho que vamos ter coisas muito interessantes para fazer. Eu gostaria que a Alemangélia mantivesse exatamente o mesmo espírito que tem hoje. Que crescesse, obviamente, mas que mantivesse sempre a estar esta forma animada de trabalhar com este espírito jovem e que ficasse para sempre registada, porque no fim de contas a marca é isto. E acho que vamos continuar a crescer e a espalhar o nosso aroma a limão. E vamos correr atrás, vamos junto. É assim, é assim que eu sei fazer, com energia, com vontade de estar junto e de construir e de enxergar lá na frente algo muito maior. A minha função nos próximos 10 anos e o Zé Pinto, que eu acredito que serei 10 anos, serei um facilitador e uma plataforma para uma melhor vida para os outros.